Eu sou Maria Eduarda, vou ler Nada Como Lar, de Março e Honora. Rita era uma patinha que morava em um parque muito bonito. Tinha uma das vidas tranquila ao lado dos familiares e amigos e sua diversão preferida era nadar no lago. A movimentação maior no parque era um domingo, pois ele recebia muitas visitas. Era comum as pessoas levarem milho para alimentar os patos do lar. Um dia, Rita acordou diferente, não teve vontade de se levantar da cama, não comeu, não nadou. Sua mãe achou que era preguiça e não deu muita importância. Rita passou o dia na cama e o que parecia ser preguiça deu lugar a uma febre que não passava. Rita começou a sentir uma dor muito forte na barriga e então todos começaram a se preocupar. Sua mãe resolveu levá-la rapidamente ao hospital. Chegando ao hospital, eles foram recebidos pelo Dr. Ciro João, que levou Rita para fazer alguns exames e logo disse para a mãe de Rita que ela deveria passar por uma cirurgia de urgência, pois estava com uma infecção muito grave no estômago. Enquanto Rita estava na cirurgia, a mãe do lado de fora estava muito preocupada e aguardava ansiosa que a cirurgia acabasse logo. Alguns familiares e amigos de Rita foram ao hospital para ter notícias dela. Depois de algum tempo, o Dr. Ciro João veio falar para a mãe de Rita que a cirurgia havia terminado e que Rita estava passando bem, mas que precisaria ficar internada alguns dias no hospital para se recuperar. A mãe de Rita se sentiu aliviada com uma boa notícia e logo ela foi para o quarto, mas por causa da cirurgia, a Rita se queixava de muitas dores no estômago. A mãe de Rita lhe falou que havia ficado doente e que quando as pessoas estão com problemas de saúde, precisam passar alguns dias no hospital para receber cuidados especiais e poder ficarem boas novamente e voltarem para casa. Rita foi melhorando a cada dia a mais que passava, mesmo que ainda se queixasse de dores no estômago. O Dr. Ciro João a examina todo dia. Certo dia, no quarto do hospital, Rita recebeu a visita do Os Patalhaços, um grupo de patos palhaços que animavam os filhotes que estavam internados no hospital. Rita se divertiu tanto com as mágicas e brincadeiras que até se esqueceu das dores na barriga. Havia dias que Rita estava internada, na janela do quarto do hospital, Rita via os outros patinhos brincando e nadando. Ela queria estar lá fora e pensava na escola e nas brincadeiras que perdia por estar ali. Até que finalmente o Dr. Ciro João disse que Rita poderia voltar para o parque onde morava, pois já havia se recuperado. Rita estava feliz em poder voltar para casa. Quando Rita chegou ao parque onde morava, todos ficaram felizes e ela aprendeu que a vida no lago era muito melhor do que no hospital, mas que em alguns momentos na vida precisamos ter cuidados especiais para melhorar nossa saúde. Obrigada. Obrigada.